E na região de Presidente Prudente, infelizmente, o destaque foi para a violência no trânsito. Um acidente deixou três pessoas feridas em Presidente Prudente. A abatida foi no Jardim Paulista, zona norte da cidade. Nós recebemos de um telespectador imagens feitas logo após a abatida. Segundo o registro policial, o carro e a caminhonete seguiam pela rua José Alfredo da Silva. Quando chegou próximo a um cruzamento, a motorista da caminhonete reduziu a velocidade, obedecendo o sinal de pare. O carro, que vinha atrás dirigido por um médico de 65 anos, não conseguiu frear e bateu na traseira da caminhonete, que com o impacto capotou. A motorista da caminhonete, de 42 anos, e o filho dela, de 7 anos, foram levados para a Santa Casa de Presidente Prudente e já receberam alta, já o médico, para um hospital particular. O estado de saúde dele não foi informado.